Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarra num malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Sei que é MT só quer meter Trouxe amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ, os maloca de SP Sempre chique como deve ser O risco é o rumo, as frutas lá de Sinabi Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarra num malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Sei que é MT só quer meter Trouxe amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ, os maloca de SP Sempre chique como deve ser O risco é o rumo, as frutas lá de Sinabi Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarra num malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Sei que é MT só quer meter Trouxe amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ, os maloca de SP Sempre chique como deve ser O risco é o rumo, as frutas lá de Sinabi